E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, quase que eu abro a boca aqui pra restanar aqui. Seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Se você é novo ou nova por aqui, já sabe, né? Ative o sininho para receber as notificações se você é novo ou nova aqui no canal. Se inscreve aí e aí você vai ficar sabendo assim que um vídeo meu for publicado, tá certo? E se você é inscrito, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos, tá? É o seguinte, pessoal. Hoje eu resolvi gravar o vídeo aqui para o meu canal em virtude de algumas coisas que me aconteceram semana passada. Eu fiquei doente, mas muito doente e não pude gravar de jeito nenhum, certo? Eu queria gravar algumas notícias aqui falando sobre as notícias da mobilidade urbana. Mas enfim, eu recuperei. Graças a Deus eu estou melhor. Só que está me incomodando essa tosse parecendo tosse de cachorro velho ou tosse de fumante, como diz ele. Como queiram, né? Mas enfim. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa aqui. Vamos falar sobre os projetos aqui do... do metrô de São Paulo. Vamos falar da linha 6 Laranja, que está sendo um sucesso. Aquela atulanadora sul voltou às escavações, à sua atividade. Só que está meio que lento. Não sei como é que está o ritmo agora, certo? Mas em breve isso aí vai mudar depois daquele incidente que aconteceu em fevereiro desse ano, certo? E agora temos aí a notícia de que aconteceu um piscinão deu uma lagada em uma das partes da obra da linha 6 Laranja mas foi resolvida. Graças a Deus não aconteceu muita coisa, não aconteceu nada de grave. e está lá. Está aí dando certo. Se Deus quiser. A linha 16 Violeta, cara, vai ser um projeto bem interessante. Terão mais de 30 caimas de exceção de trilho 71 trens. Né? E a construção da linha 16 Violeta será igualzinha no estilo do metrô de Barcelona. Será um negócio bem legal e se tratando de escavação, vai escavar, vai mexer com as plataformas. Tem estações que as plataformas serão laterais, certo? E isso é bem legal porque eu achava que estação lateral seria, por exemplo, uma do lado da outra mas só aqui em cima, né? Só que a estação lateral é uma que fica embaixo as plataformas laterais, desculpa, tá? Que fica embaixo e a outra fica fica em cima, né? Enfim, o que que eu ia falar? Esse projeto da linha 16 Violeta será de grande importante, de grande magnitude. Tanto é que vai ter uma estação que vai ser integrada com a CPTM próximo à região da Itaquera. Espera, não sei se é a estação eu acho que Carlos alguma coisa, São Carlos, eu não sei, né? Enfim, vai ser um projeto muito interessante. E aí, temos agora a expansão do metrô que tá continuando sem restrições, certo? E aí, tem um projeto pra levar a linha 2 Verde pro outro lado, além da Vila Prudente até Serro Corá, que vai fazer integração com a linha 20 Rosa, que vou chamar essa linha 20 Rosa futura de linha do ABC. E depois temos aí os novos trens que irão chegar futuramente, se Deus quiser. 22 trens vão ficar na linha 2 Verde e os outros 22 vão se completar, vão completar a frota das linhas 1 azul 2 Verde que já vão ficar não, 1 azul e 3 vermelha na verdade, desculpa. E aí nós temos também o projeto do Trem de Cidades que a gente sabe que vai ser um sucesso e os trens serão todos de dois andares com 800 pessoas cada. São Paulo vai ser a primeira capital a ter esse tipo de trem regional, certo? E esse projeto tem que ser expandido para outras capitais, tem que ser levado para outras capitais. Como é o caso, por exemplo, de Brasília. A Brasília já passou da hora de ter um trem regional saindo daqui, indo para o entorno, uma linha, no caso, e uma outra saindo daqui de Brasília e indo para São Paulo, passando por Cristalina, seguindo a reta das rodovias federais, e passar por Cidades do Goiás, passar por Catalão, passando por Uberlândia, vai passar pelo Triângulo Mineiro e depois passar e chegar no território paulista e chegar na estação, quer ver? Chegaria, por exemplo, na estação Palmeiras Barra Funda. Só que Palmeiras Barra Funda já tem dez plataformas, mano. E aí vai ter o quê? Não tem como, por exemplo, a estação colocar, por exemplo, mais duas plataformas de trem regional. Aí ficaria em uma estação que caberia mais plataformas, no caso, seria a estação Braa, só que também não sei como é que ficaria, né? Mas eu tô supondo, tá, gente, que ele sairia daqui de Brasília e fosse pra São Paulo, mas parasse em algumas estações terminais, tá? Enfim, são projetos que vão dar muito certo aí, certo? E é isso, pessoal, esse foi um vídeo curto, vou ter que ditar, porque acabei mexendo com a Bixby aqui, mas enfim, um grande abraço a todos, eu fico por aqui e eu vejo você no próximo ou nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau. E aí nós temos também o projeto do Trem Tecidades, que a gente sabe que vai ser um sucesso e os trens serão todos de dois andares, com 800 pessoas cada, São Paulo vai ser a primeira capital a ter esse tipo de trem regional, certo? E esse projeto tem que ser expandido para outras capitais, tem que ser levado para outras capitais, como é o caso, por exemplo, de Brasília. Brasília já passou da hora de ter um trem regional saindo daqui, indo para o entorno, uma linha, no caso, e uma outra saindo daqui de Brasília e indo para São Paulo, passando por cristalina, seguindo a reta das rodovias federais, e passar por cidades do Goiás, passar por Catalão, passar por Uberlândia, vai passar pelo Triângulo Mineiro e depois passar, chegar no território paulista e chegar na estação, quer ver? Na estação, chegaria, por exemplo, na estação Palmeiras Barra Funda, só que Palmeiras Barra Funda já tem 10 plataformas, mano, e aí vai ter o que? Não tem como, por exemplo, a estação colocar, por exemplo, mais duas plataformas de trem regional, aí ficaria em uma estação que que daria, caberia mais plataformas, no caso, seria a estação Bras, só que também não sei como é que ficaria, né? Mas eu tô supondo, tá, gente, que ele sairia daqui de Brasília e fosse pra São Paulo, mas parasse em algumas de estações terminais, tá? Enfim, são projetos que vão dar muito certo aí, certo? E é isso, pessoal, esse foi um vídeo curto, vou ter que ditar, porque acabei mexendo com a Bixby aqui, mas enfim, um grande abraço a todos, eu fico por aqui e eu vejo você no próximo ou nos próximos vídeos, valeu, tchau, tchau.